Olá pessoal, tudo bem com vocês? Convido você a fazer esta maravilhosa pasta aqui. Ela é bem cremosa e ela limpa muito, muito mesmo. Nós limpamos esta forma aqui que estava embaçada, deixamos o teste no final do vídeo. E ela é muito, muito boa. Vale a pena você fazer e vender. Siga aí o passo. Nós fazemos esta maravilhosa pasta que brilha muito. Nós iremos precisar dos seguintes ingredientes. Eu vou precisar de 50 gramas de soda cáustica, estou usando 99%. 200 ml de óleo de fritura, pode ser óleo novo também. 150 ml de álcool. 50 ml de água para dissolver aqui a nossa soda. Nós já vamos colocar aqui para dissolver. Vamos mexer a soda, até dissolver completamente. Aqui eu tenho um copo de açúcar, que é 12 colheres de açúcar. Vou colocar nele aqui, 200 ml de cloro ativo, ou água sanitária. 200 ml, esta marca aqui mesmo. Eu vou mexer também, até dissolver completamente este açúcar. Este aqui não deixa manchar roupas, nem nada, porque a gente utiliza açúcar na água sanitária. Vamos mexer bem. Em 150 ml de água, eu vou dissolver aqui uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Então, pessoal, já está a nossa soda dissolvida, o nosso açúcar dissolvido na água sanitária. Já está também o nosso bicarbonato de sódio dissolvido. Vou colocar aqui neste recipiente, os 200 ml de óleo de fritura. E já vou colocar aqui, pessoal, a nossa soda juntamente aqui o óleo. E vamos mexer. E em seguida, eu vou colocando aqui o álcool. Que seja o álcool melhor, que você tiver aí mais forte. O álcool etanol seria o melhor para colocar aqui. Nós vamos colocar aqui 150 ml de álcool. Estou usando o álcool 70. Vamos mexer. Ele vai escurecendo, pessoal, e a gente vai mexer até virar uma pasta. Depois, a gente vai dissolver essa pasta aqui com meio litro de água fervendo. Aqui, pessoal, ele já deu aquela espuminha por cima. E olha aqui, já está dando ponto de vela. A gente vai mexer agora até virar uma pasta. E a gente já volta. Pessoal, eu mexi mais uns 5 minutinhos. E ficou essa pasta grossa aqui. Agora a gente vai colocar aqui o meio litro de água fervendo para dissolver essa pasta. Então, pessoal, a nossa pasta aqui. Vamos colocar o meio litro de água fervendo. Vamos mexer tudo até dissolver aqui. Aqui. Então, pessoal, tem dissolvido aqui. Está bem grossinho também. Vou colocar aquela calda que a gente fez com o açúcar e o cloro. Pode ver que fica clarinho. Vamos mexer bem. Agora, pessoal, eu vou colocar 400 ml de água fria. Torneira. Agora, eu vou colocar o nosso bicarbonato dissolvido em 150 ml de água. Mexendo. Mexendo. Nesse momento, se você quiser colocar algumas gotinhas de polio essencial, você pode colocar. Vou colocar aqui um pouquinho de essência de limão siciliano. Pouquinha coisa. Para baixar essa espuma, vou borrifar aqui um pouquinho de álcool. E já vamos colocar nos potes. Os meus potes são potes de 350 ml. E vamos deixar esfriar e depois a gente volta a mostrar para vocês. E nos rendeu aqui, pessoal, 5 potes de 350 ml cada. Depois que esfriar, a gente volta a mostrar para vocês. Hoje a nossa pasta está assim, bem clarinha, bem bonita. E ela é bem cremosa. Olha aqui. Um pouquinho líquida. Olha só. Paelas e boas vendas. Tá bom? Vamos fazer um breve teste com ela. Mostrar para vocês como ela ficou. Uma pequena quantidade aqui nessa esponja aqui. Está seca. Isso aqui é bom para você deixar na pia e usar mesmo com a colher. Vou pegar essa forma aqui. Que forma sempre ela é mais embaçada. Por causa do cozimento em banho-maria. Nós vamos dar um grauzinho aqui para vocês verem. Ela piscou bastante, tá? Olha só. Como ficou linda, linda e maravilhosa. Brilhando muito. Usando aí esta pasta. Vamos ver aqui como é a ração dela. Aqui da duchinha para espumar. Limpa muito. Pode lavar todas as louças com ela. Pode ser usado também para lavar roupas. Já vou esperando aí o seu gostei. Pedindo a você para inscrever em nosso canal. Olha só. Olha só. Tira toda a gordura. Inscreva o canal. Deixe o gostei. Até o próximo vídeo com você.